Na batalha para o combate ao câncer, há um enfrentamento bastante intenso. A quimioterapia, que faz parte da rotina de muitas pessoas com a doença, é um desses enfrentamentos. O procedimento tem efeitos colaterais e um deles é a queda de cabelo. Um tratamento pode ajudar nessa fase, devolvendo a autoestima. É uma touca que é aplicada sobre o couro cabeludo. Veja como funciona e o resultado. A touca hipotérmica é uma espécie de capacete que a gente coloca na cabeça do paciente uns 15, 20 minutinhos antes de começar a quimioterapia e essa touca, esse capacete, é trocado a cada 30 minutos. O objetivo dele é gelar essa região da cabeça para a gente fazer vasoconstrição nos vasos do couro cabeludo e assim chega menos quimioterapia lá, fazendo assim com que os bulgos capilares não sofram o efeito da quimio. Atualmente a gente tem um sistema um pouquinho mais moderno, que é um sistema elétrico. Também é uma touca que fica ligada o tempo inteiro durante a quimioterapia fazendo esse resfriamento. Mas a lógica é a mesma. E esse serviço é oferecido totalmente de graça para os nossos pacientes. Quando a gente descobre que está com câncer, que vai fazer quimioterapia, o que a gente pensa a primeira coisa? Ai, meu cabelo. Meu cabelo vai cair. Então eu fiz já seis sessões de quimioterapia com a touquinha. Lógico que as sobrancelhas, cílios e os outros pelos caem. Mas o cabelo, então, eu fiquei com o cabelo, né? Olha, vocês podem até observar, né? Meu cabelo agora já está crescendo, né? Está com os cachinhos. E todas as pessoas, então, têm a possibilidade de estar procurando e fazendo esse tratamento, colocando a touquinha, porque o cabelo para a gente, para nós, mulher, é muito importante a nossa autoestima, né?